As imagens flagradas por câmera de segurança na madrugada de domingo, por volta das 4 horas, mostram uma confusão na rua Mato Grosso, no bairro Vila Nova, em Francisco Beltrão. Infelizmente, a briga entre alguns homens terminou com um jovem de 24 anos morto por um disparo de arma de fogo. O SAMU foi acionado e constatou o óbito do homem de nacionalidade argentina. Informações dão conta que a vítima estaria em uma tabacaria, que fica localizada próxima de onde ele sofreu os disparos, na companhia de mais três rapazes, também estrangeiros, estes colombianos. Juntos, causaram tumulto no estabelecimento. Em dado momento, a segurança do local colocou os dois deles para fora, e os mesmos agrediram o trabalhador com pedradas. O argentino, de 24 anos, acabou sendo alvejado por pelo menos três disparos de arma de fogo. O atirador teria entregado a arma na tabacaria. Posteriormente, o revólver foi apreendido pela PM e encaminhado à delegacia junto com os testemunhas do fato. O IML recolheu o corpo, que permanece na unidade, aguardando os demais procedimentos para a liberação.